Você se lembra daquela ponte que caiu na vicinal que liga Novaes a Catanduva? Nós mostramos aqui várias vezes no nosso SBT interior. Pois bem, faz cinco meses que essa ponte caiu e até agora nenhuma providência foi tomada. Mesmo depois do desvio feito ali no local, vários acidentes aconteceram. Cinco pessoas já morreram nesse período. Na vicinal, poucos metros antes da ponte, as placas indicam o risco e pedem para os motoristas reduzirem a velocidade. Quem mora e transita por aqui já está até acostumado. É que essa ponte que liga Novaes a Catanduva caiu com as chuvas do começo do ano e até agora não foi consertada. Ah, está feio, né? Tem que tomar providência porque está acontecendo muito acidente, né? Não tem outro caminho, né? Tem que passar por aqui, né? É difícil, está muito complicado. Desde que a ponte caiu, pouca coisa foi feita por aqui. Apenas algumas placas, a visão dos motoristas e esta vicinal aqui, bem ao lado da ponte, onde só passa um veículo por vez. Um risco para os motoristas que utilizam a vicinal diariamente. Cinco pessoas morreram em acidentes no local. No primeiro, no dia 24 de janeiro, três pessoas que estavam dentro de um veículo que caiu no córrego morreram. Entre elas, o filho do seu José Borges, que ainda sofre muito com a perda. Os corpos de Ricardo Perpétuo Borges, de 30 anos, e mais dois amigos, foram encontrados no final da tarde do dia seguinte. Saber que até agora a ponte não foi consertada, revolta ainda mais o seu José. Uma decepção para todo mundo, porque a gente perde um filho, perde colega, amigo, e ninguém faz nada. Então, providência... É preciso que seja feita alguma coisa para que não aconteça mais com ninguém. É, tem que fazer para não acontecer mais, porque vai acontecer, porque já quase aconteceu esses dias para trás. Encapotou um carro, um rapaz ficou de moto lá perto, que é conhecido da gente também. Então, tem que fazer alguma coisa, impedir, sei lá. No outro dia, homens do corpo de bombeiros encontraram mais um corpo dentro do córrego de um segundo acidente. Em 28 de fevereiro, a quinta morte registrada foi de um caminhoneiro. O veículo, carregado com telhas, caiu no local e Luciano de Oliveira, que era morador de Olímpia, não resistiu aos ferimentos. Quem precisa passar por aqui diariamente, fica com medo e pede providências. E parece que as coisas aqui não andam muito bem, ninguém quer fazer nada, né? A noite tem medo, né? A noite todo mundo tem medo, porque tem perigo aí, né? É, não só a noite, de dia também o pessoal fica bastante preocupado, porque quem não conhece ali o trecho, às vezes vem em alta velocidade e pode ser traído pelo excesso de confiança. Bom, a gente entrou em contato com a prefeitura de Catanduva, mas até agora ninguém se pronunciou aí sobre essa questão da ponte, quando será consertada. A gente vai junto aí até as 20h da tarde, se a prefeitura quiser mandar essa resposta, eu sempre falo, né? Resposta não é pra quem tá aqui não, não é pra nossa equipe de reportagem, não é pro Casa Grande, é pra quem tá em casa, é pro motorista que passa todos os dias aí por essa rodovia e quer saber quando a situação vai ser solucionada. Então, prefeitura de Catanduva, o espaço tá aberto aqui no nosso jornal, pra que vocês enviem pra gente o retorno quanto antes.